MÚSICA MÚSICA Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia, só tambor ecoando como a canção da força e da vida. Só tambor, noite e dia, dia e noite, só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor. Olá, no programa de hoje vamos conhecer um pouco da história de duas ONGs que priorizam ações socioculturais e preventivas, dirigidas a crianças e adolescentes de baixa renda. Através da música, estimulam o desenvolvimento da coletividade e o resgate de valores humanos. No segundo bloco, vamos assistir a segunda parte do documentário Que Baque é Esse? Fica ligado que o Nação está só começando. MÚSICA O Nação Periférica surgiu há cinco anos atrás na comunidade Umbu. O objetivo era ocupar a mente dos jovens, evitar que estivessem no caminho do narcotráfico ou do subemprego. E o nosso objetivo é mostrar para eles que eles tenham uma oportunidade de vida melhor. E três jovens fundadores, dos quais o último, que é o mais presente, que é o William, ainda está no projeto, criaram esse nome, Nação Periférica. A gente lembra direitinho a tarde que eles chegaram lá, porque a gente provocava, eles eram os meninos, assim, dos 14, 15 anos. E aí um dia chegaram, foi orgulhosos, ó, meu irmão, não somos mais ouvir a vida. Nós somos a Nação Periférica. Daí foi muito lindo, assim, né? Logo depois eles cresceram, perceberam que eles eram muito mais músicos até do que a gente, que ensinava eles, eles já liam partitura, já tocavam. A Nação Periférica vem com uma proposta inovadora para eles. Eu tenho certeza que está dando certo esse nosso objetivo. A importância dessas crianças estarem trabalhando valores, né? E questão de respeito e aprender a música na escola, crianças da nossa comunidade, é um projeto muito importante. O Alvorada sempre foi tido como um município muito violento, né? Então a nossa principal preocupação é tirar as crianças da rua e incluí-las em projetos sociais. Por que isso das crianças estarem na rua, né? E que falta apoio da família também. Um exemplo é o que a gente viu hoje aqui, né? A Mari convidou os pais para estarem aqui nesse momento. E a gente não está vendo os pais aqui. A importância para a nossa cidade de mostrar, pela educação, pela música, essa nova cara de Alvorada. Já há uns quatro anos que eu comecei a conhecer o projeto e agora dando oficina de maracatu e participando também do projeto do Nação Periférica. Uma das alunas, frio, frio, de calça, de curta, assim, bermuda, toda roxinha de frio, eu olhei assim, tipo, gente, não, não vou fazer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar ajuda, comprar roupa. Roupa para aquela galera do Nação. Brusas de frio para aquele grupo de apresentação, calças para aquele grupo de apresentação. Buscar ajuda onde eles pudessem ter uma melhor qualidade, entendeu? Pelo que eles estavam fazendo e incentivar eles. E eu comecei a gostar muito disso. Porque o resultado que eu via era isso. E a gente não viu. Como hoje no Brasil existe muitos projetos que trabalham com instrumentos convencionais, temos referência ao Maracatu, o Grupo Cultural For Reggae, tem o Golo Doom e vários outros, hoje o Nação Periférica vem com a inovação. Então, ao invés de a gente estar comprando esse instrumento, por que não criar? Isso foi uma ideia que partiu da Dona Maricete. Por que não nós criarmos o nosso próprio instrumento? E isso, de uma certa forma, estamos colaborando com a preservação do meio ambiente. Então, o esposo dela veio com a ideia também de pôr uma lâmpada dentro, iluminar, fazer uma doideira, que por fim deu certo. Eu precisava de algo a mais para o Nação e eu não tinha como. E aí, cresceu Tucci, onde ele pôde me suprir de algumas coisas também na Nação. Eu não me vejo só como um oficineiro, né? Mesmo como um apoiador, como eu faço parte também, porque eu sei de todas as histórias que acontecem aqui. Então, eu fico muito feliz de estar colaborando nesse momento. Me encantei com o projeto. E vim aprotelando para vir para cá, para poder... Ele sempre me convidando para poder fazer as oficinas, para dar as oficinas de Maracatu. Aí, acho que chegou um tempo certo. A gente se entendeu, a gente começou a conversar. Eu comecei o trabalho de Maracatu aqui com o Nação Periférica, acabei me envolvendo com o projeto. Foi onde eu fui para Salvador, aí fui no evento do Holodum, vi o Carlos lá e convidei ele para vir para cá. E cheguei até aqui e me surpreendi. Porque, normalmente, quando eu vou dar oficinas, em tudo quanto é lugar do país, do mundo, você nunca espera. Você chega lá e ninguém sabe tocar nada. Então, você começa a ensinar. E aqui, eu acabei aprendendo. E conheci um instrumento que eu também não conhecia. Entendeu? Então, assim, o projeto, a oficina, já está acontecendo. Foi assim que eu cheguei até aqui. Através do Eduardo, através da Mari. Foi assim que eu cheguei até aqui. O Nação Periférica, quando eu cheguei aqui, tinha seis jovens. Hoje, contamos com 46. Jovem. Isso com a faixa etária de idade entre 10 e 18. Mas é aberto para toda a idade. Por isso, hoje, oferecemos percussão. Quem não gosta de percussão, tem a aula de flauta com o Leonardo, que hoje é uma da liderança dentro do projeto. E tem muitos que não gostam de flauta, nem percussão, mas está vibrado nessa onda do funk. O Nação Periférica vai ter uma aula de funk, uma aula de dança, especificamente direcionada ao funk, o funk melody, que é um funk, relembrar o funk antigo. Estou encantado. É a palavra que define o que eu vi aqui. Encantadíssimo. Eu esperava os meninos bem retraídos, bem, bem... Mas não, os meninos já chegaram, já botaram luz nos instrumentos, já saíram dançando e tocando. Eu parei. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Normalmente, você está acostumado com isso na Bahia, em Salvador. Todo mundo pega o instrumento, pega o Silvio e já sai tocando. Mas aqui não é comum. Então, eu fiquei muito surpreso com isso. Quando eu estou tocando, eu sou muito diferente, porque todo mundo que me vê, assim, eu sou bem fechada. E quando eu estou tocando, eu não me importo com mais nada. Hoje temos proposta para viajar o mundo afora. A primeira proposta nossa é ir para a Holanda. E isso, graças a uma ideia que pensamos que iria dar errado. Acabou dando certo. Tem muito mais pela frente. Eu quero deixar todos na expectativa. Quando, no momento certo, tudo acontecerá. A pequena casa da criança teve início, mais ou menos, em 1955, com a visita que irmã Elidia Souza Capuzo, missionária de Jesus Crucificado, fazia as famílias carentes da região ali da Doca das Furnas, próximo ao porto ali, o Caís. E ela, com a comunidade, foi iniciando um trabalho, que inicialmente era só de encontro embaixo das árvores. Posteriormente, a comunidade foi se reunindo e construindo, então, a primeira sede da instituição Pequena Casa da Criança em 15 de agosto de 1956. Portanto, ela já conta com 56 anos de atividade. A região aqui da Vila Maria da Conceição e os frequentadores da Pequena Casa da Criança poderia dizer que 90% é da raça negra. Então, a gente sente aqui como uma mini África. A nossa raça negra sempre teve um carinho muito especial desde a fundação da instituição por ser uma raça que é bastante discriminada, uma raça que precisa realmente redescobrir seus valores. Sempre nós abrimos as portas. Inclusive, aqui nasceu o Samba Puro, que é o grupo de carnaval que desfila todos os anos nas passarelas. Esse grupo praticamente é formado de negros. E também, assim, a gente procura trazer para a instituição professores de capoeira, de dança, enfim, que ajudam a cultivar a raça. Agora a gente tem de novo um professor de música, um professor de dança. Os tambores são utilizados desde o começo da humanidade e os historiadores acreditam que os primeiros tambores eram troncos ocos de árvores tocados com os pés ou galhos. Os tambores são muito importantes nos rituais religiosos, principalmente nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, o batuque, chambá e tambor de mina, onde são chamados de atabaque, ilu, ingoma, inhã, dependendo da nação. Eles são utilizados para acompanhamento dos cânticos e danças, e também fazem papel sagrado de ligação com as divindades. O tambor tem o poder de unir as pessoas, pois ninguém toca tambor sozinho, em volta dele tem sempre uma roda, ou de samba ou de maracatu. O Nação exibe agora a segunda parte do documentário Que Baque é esse? Dança, religiosidade, história, política, carnaval, entre muitos outros aspectos da tradição maracatu-nação. As Calungas tem uma história muito linda. Eu conheci o Ialorixá, tinha um carinho muito especial comigo, não era minha mãe santa. Ela gostaria muito disso aí e não foi. Então essa senhora subiu, então Dona Silvirina, que chamava ela de Brisda, uma parteira excelente, enfermeira, show de bola, e Catimbozeira muito mais excelente que tudo isso. Então Dona Brisda era uma pessoa que me ajudou muito. Quando eu vivia muito aperreada, ela me ajudava. E Dona Brisda, eu achei que ela devia ser a Calunga desse maracatu. A outra foi uma pessoa também que eu conheci, também muito boa, uma pessoa muito ativa, que muita gente aqui conheceu ela. Chamava-se Alice Novaes, que era a mãe de santo do rei. Aí ficou a Dona Brisda e a Dona Alice, as duas Calungas daqui. A Daman de Passo é uma pessoa muito importante dentro da maracatu, porque ela dança pelas bonecas. Quem dança é ela, não é boneca? Quando ela pega a Calunga, que ela vem assim, quem está dançando é a Calunga. Quem está dançando é a Calunga, então ela dança pela Calunga. Roda, baiana, mostra teu xingado Que esse maracatu é de base virado Roda, baiana, mostra teu xingado Que esse maracatu é de base virado Este maracatu foi fundado em 1863 Quando nome leão coroado, passado de glória nunca se desfez É o maracatu mais antigo Pois nenhum museu nunca lhe acolheu E a gente usa, com todas as suas características, as funções dos nossos instrumentos, né? Porque a gente parte do agogô, o calcaixa, o caixa mineiro, e depois vem a parte de pele, que são o marcante, o meião e o ripique. E a gente usa as três funções Como é usado também dentro do candomblé, né? O maracatu, ele é uma coisa que foi criada dentro do candomblé pelo pessoal do agogô Então a gente não toca o toque do orixá no maracatu Mas mantém as mesmas características, com as mesmas divisões de instrumentos. Então vejamos o seguinte, hoje no leão coroado a gente ainda tem uma coisa que a gente traz como uma relíquia, né? São duas coisas, é a calunga, primeira E segundo, essa alfaia aqui Que eu fui informado de que teria sido a primeira alfaia que compôs o Golo Pujá, o Arcoção do Leão Certo? É uma barrica, a famosa alfaia de barrica E que quem tocava com ela Era uma pessoa de grande repercussão Que era o batuqueiro viludinho, né? Depois, eu creio que foi por escassez das barricas Foi feito a... Acho que eles começaram a trabalhar com a Macaíba Porque essa de Macaíba, a acústica dela é muito boa Mas é, você não se compara nunca Eu acho que a de Macaíba, ela seja até melhor do que a própria barrica E agora, como o Ibama tá complicando Com o problema da Macaíba, pra você cortar a higiene e papo Então a gente tá se virando com o compensado Tudo do leão coroado é feito aqui As alfaias são fabricadas aqui A roupa é fabricada, é confeccionada aqui A parte religiosa, não é aqui na minha casa, mas é ali no terreiro que é nosso De forma, aí tem aí a criançada que já tá chegando e tá fazendo Fica aqui no dia a dia O que a gente espera que sejam os próximos, né? A tomar conta da coisa e da sequência Como acontece dentro da religião, tá certo? É tudo na oralidade É você convivendo que aprende, tá certo? A gente não tem nada escrito Porque se a gente for escrever a nossa religião, eu acho que é infinito A gente não vai conseguir nunca terminar O leão coroado não é só o maracatu É onde a gente tenta ajudar o pessoal daí, esses adolescentes, esse pessoal Estão por aí, então a gente procura pra que eles venham pra cá, pra que aprendam Que é pra conseguirem alguma coisa na vida Eu nunca tinha saído daqui pra lugar nenhum Depois que eu entrei no Maracatu, aí eu conheci Salvador, Rio e São Paulo E a próxima viagem que a gente fez foi pra Europa Eu adorei, porque conheci países que eu tinha vontade de conhecer Como a Veneza e a Espanha Era louca pra conhecer e conheci, né? Eu luto também, trabalho muito pro Maracatu tá onde tá hoje Mas a reta do caminho que o leão já quer passar Mas a reta do caminho que o leão já quer passar Olha a reda do caminho que o leão já quer passar A reda do caminho que o leão já quer passar A reda do caminho que o leão já quer passar A reda do caminho que o leão já quer passar A reda do caminho que o leão já quer passar A reda do caminho que o leão já quer passar A tradição como vem mantendo até hoje não tinha condições Eu tinha que acompanhar os outros No mesmo interesse de ser campeão E automaticamente ia me estilizar Como o leão coroado eu acho que hoje Eu acho que é mais religião do que carnaval A gente vai cantar uma toada para os vergonhos Para os nossos ancestrais Dizendo a eles que nós estamos vivos E que eles se afastem Poricampo é de lá, 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 lá Não me digo um Bavalorixá, mas isso assim é um zelador da coisa e um conservador da tradição. Isso foi coisas que eu acho que foi o que aconteceu porque a minha vinda para o Maracatu eu creio que tenha sido por conta disso, a minha passagem para tomar conta do Maracatu, porque na época quando também Luiz queria acabar com tudo, tocar fogo e tal, já tinha passado várias pessoas para tomar conta e ele não tinha acreditado em ninguém, não tinha deixado. Então, comigo ele abriu mão, acho que por conta disso, dessa minha vivência dentro da religião. As cores que predominam nele é o vermelho e branco, que é a cor do Orixá Xangô, que era o santo de cabeça do grande mestre, que era Luiz de França, e que eu não sei se era também dos pais dele, eu sei que dele era. E ele mantém, eu peguei o Maracatu das mãos deles com essa tradição, né, de manter a cor vermelha e branca, justamente, que a gente mantém no batuque nosso, que é uma das coisas fortes do Maracatu e que é em homenagem ao Xangô. O desfile é emoção pura, o desfile pra mim é emoção pura, porque ali eu tô disputando tudo que eu gastei durante o ano. Ali eu tô disputando meu suor, o suor do meu povo, o meu povo dando sangue ali nos bombos, né, nas afaias, meu espírito imbulatido mais alto, é ali que minha fantasia eu acho que é a melhor do que é todo mundo, e vai olhar a fantasia da outra, vê se tá bonita mais que a minha. Eu sou filha de Xangô, sou assim, vaidosa, né. Aí eu vou, tá linda, tá linda ou a minha tá mais feia? Aí, ali que eu quero tudo, ali quando eu passo, parece que eu vou faltando energia quando eu chego ali perto da... do pessoal, que eu pra mim já tava me dando de 7, 5, 6, 2, mas é muito gostoso, e é gostoso, é uma coisa boa. O Nação vai acompanhar o show O Negro no Rio Grande do Sul, uma relação espiritual entre dois mundos. Agora, na sexta, 7 de dezembro, lá no Salão de Atos da URGS, às 8h30 da noite. E sabe o que é mais legal? É que o programa vai gravar todo o show e exibir no dia 24 de dezembro, no programa especial de Natal. Se não puderes comparecer ao show, fica ligado no Nação! Se você tem dicas ou sugestões, escreve pra gente na página do Nação. Na semana que vem tem a última parte do documentário O Que Baque É Esse? do Maracatu Nação. E tem também o maracatu feito aqui no sul, o Maracatu Truvão. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri